Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional direto da IPP TV, a sua TV missionária. Como é bom chegarmos até você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que nos assiste em toda a programação da IPP TV. E agora, nesse momento mais do que especial, onde nós separamos esse tempo do nosso dia para meditarmos na palavra de Deus, para orarmos, buscarmos a face do Senhor, porque sabemos que é dele que vem a salvação. Eu quero já falar com aqueles que estão assistindo, pedindo para que você deixe o seu comentário no chat. Nós estaremos orando por você e pelos pedidos que forem colocados aqui, ok? Então participe conosco, interaja. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que está no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 a 43. Nós falaremos aqui sobre a história de um cego, conhecido como Bartimeu, que estava à beira do caminho, em um estado de miséria. Mas ele teve a maior oportunidade da sua vida quando soube que Jesus estava passando por ali. E ele não perdeu tempo. E ele, quando teve a oportunidade e ouvindo de Jesus, o que queres que eu te faça? Ele, então, pediu ao Senhor que fizesse um grande milagre na vida dele e isso aconteceu. Eu quero convidar você a, nesse momento, meditar nessa gloriosa promessa do Senhor. O que queres que eu te faça? Hoje pode ser o dia do milagre na sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43, diz assim. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho, o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então, parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que palavra maravilhosa. Como é bom meditarmos na palavra do Senhor? Vamos orar antes de nós trazermos algumas lições importantíssimas para nossa vida sobre esse texto? Oremos, então. Senhor, nós somos gratos a ti pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor pela salvação em Jesus Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. sabemos que isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas, ó Deus, o Senhor, desde a eternidade, elegeu um povo. E no tempo devido, na plenitude dos tempos, o Senhor enviou ao Seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, para executar esta obra de redenção. Ó Deus, e nós cremos. Cremos porque o Espírito Santo nos ajuda, porque o Espírito Santo é quem aplica essa obra redentiva de Cristo em nós. Como é bom recebermos tamanha graça. Como é bom estarmos diante do Senhor nessa manhã, buscando a sua face, meditando nas suas promessas. Queremos te exaltar e glorificar. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Como o Senhor já tem falado, fala conosco, ouve as nossas orações, faz os milagres que tanto necessitamos. Essa oração que fazemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu já falei, esse texto é um texto em que mostra o nosso Senhor Jesus Cristo caminhando para Jerusalém, na sua última semana, antes de ser crucificado. Ele já havia conversado e falado com seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém e caminhando para a paixão, para cumprir a missão que Deus o deu, se entregando na cruz pelo povo de Deus. Os discípulos não entenderam, os discípulos não compreenderam aquilo que o nosso Senhor Jesus falaram. Mas Jesus, ele disse, agora vocês não compreendem, porque isso está encoberto aos olhos de vocês. Mas Jesus continuou a sua jornada e a caminho de Jerusalém, ele precisou passar junto à cidade de Jericó. E quando ele estava passando, nesta feita eu acredito, os seus discípulos, os apóstolos, os doze que o acompanhava e também cento e vinte, que foi quem ficou com Jesus até o final. Muitos já tinham se afastado, já tinham abandonado o seguir a Cristo. Mas existia ainda alguns, dali da região, porque onde Jesus passava, grandes sinais, prodígios e milagres eram feitos. E quando Jesus estava passando, na estrada de Jericó, ali estava um homem, um homem que há muito tempo jazia ali à beira do caminho, pedindo esmolas, mendigando, numa situação de miséria. O texto não deixa claro, mas eu imagino que talvez esse homem, ele já tinha sim ouvido falar sobre Jesus. Jesus já tinha passado por ali. Talvez ele estivesse à beira do caminho, justamente esperando a grande oportunidade da sua vida. E de repente ele ouve um barulho. O barulho de passos. O barulho um tropéu de multidão que se aproximava. E então ele ficou curioso e perguntou o que era aquilo. E de repente soa nos seus ouvidos. A melhor mensagem que ele poderia ouvir. Jesus estava passando ali. Jesus, o Nazareno. Jesus, aquele a quem a esperança do povo de Deus está. E aquilo mexe com aquele cego. Marcos vai dizer que o seu nome é Bartimeu. Aquilo mexe com ele e ele fica, então, entusiasmado. E o texto nos mostra que Bartimeu começou a gritar e aclamar. Eu quero, nesse momento, diante desse texto que fala sobre a cura do cego de Jericó, trazer algumas lições, tanto acerca da fé de Bartimeu, como também da atitude de alguns discípulos. E, por fim, sobre a compaixão de Jesus ao fazer o milagre na vida deste homem. Vamos, primeiro, algumas lições que falam da fé de Bartimeu. Veja que, quando Bartimeu, ele soube que Jesus estava se aproximando, ele começou a aclamar. E o seu clamor foi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem que estava há muito tempo no estado de miséria. Aquele homem que estava sofrendo, sem dignidade. Um homem que, talvez, o texto, ele pode tanto dizer que é um homem que nasceu cego, é um cego de inascença, mas nós veremos que, numa parte do texto, quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, ele diz que eu torne a ver. Então, não se sabe se é um homem que é cego de inascença ou se ele, em algum momento da vida, perdeu a visão. Então, gostaria que ele, ele gostaria de tornar a ver. E se ele foi um homem que, em algum momento da sua história, ele perdeu a visão, então, Bartimeu era um homem que, com certeza, ele tinha as lembranças do que é ver a luz, porque ele estava em trevas. Bartimeu viu ali como a única e a grande oportunidade da sua vida. E o texto diz que ele começou, então, começou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui, o que nós aprendemos é que, assim como Bartimeu, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Quando Bartimeu soube que Jesus estava passando, ele não pensou duas vezes. Ele clamou àquele, àquele que poderia fazer o que ao homem é impossível, mas que para ele nada é impossível. Certamente, Bartimeu, ele já ouvira falar que havia uma promessa gloriosa de que Deus redimiria o seu povo por meio do Messias. O Messias que viria da descendência de Davi, que herdaria o trono de Davi, que o seu reinado seria eterno, um reinado de paz e de justiça. Aquele que restauraria o reino, de Israel. E o que nós vemos aqui é um homem que recebeu a fé salvífica, a fé genuína, para que pudesse crer, crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Messias, que Ele é o prometido, que Ele é aquele que tudo pode, que Ele é aquele que tem o poder de transformar a nossa vida, que tem o poder de transformar a nossa situação. E nós não podemos perder a oportunidade, meus irmãos. Nós precisamos buscar a Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nós precisamos clamar àquele que pode fazer todas as coisas mudarem. Mas vejam, que ele aproveitou a oportunidade. Bartimeu, ele enxergava com os olhos da fé. Ele enxergava muito melhor do que alguns daqueles que acompanhavam Jesus e que estavam ali acompanhando Jesus, porque muitos foram à procura de Jesus apenas querendo desfrutar dos benefícios. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou uma multidão. E quando ele disse, eu sou o pão da vida, muitos acharam aquele discurso duro e se afastaram, foram embora, desistiram de seguir a Cristo. Aqui nós vemos uma atitude diferente. Bartimeu, ele olha com os olhos da fé. Bartimeu, ele é cego da sua visão física. Mas ele tem os olhos da fé muito abertos para enxergar e crer que Jesus é o filho de Deus, é o Messias prometido, o filho de Davi. E então Bartimeu com a sua fé clamou àquele que pode restaurar a sua visão. Veja, nos versículos 38, depois de ter clamado, no versículo 39, nós vemos depois de alguns querendo reprimi-lo, repreendê-lo, impedi-lo de chegar até Jesus, quanto mais as pessoas, a multidão se colocava contra ele. Ele mais clamava dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas em segundo lugar, eu quero trazer também algumas atitudes, algumas lições das atitudes agora dos discípulos. Como eu falei, Bartimeu, mesmo sendo cego fisiologicamente, mas ele conseguia enxergar muito melhor do que os discípulos, do que alguns discípulos que acompanhavam Jesus. porque no versículo 39, nós vemos, depois de Bartimeu clamar, a atitude de alguns discípulos foram repreender para que ele se calasse. veja que atitude desses discípulos, querendo impedir que um homem necessitado, carente, que está na miséria, um homem necessitado, ele alcançasse benefícios e graças de Deus. veja a indiferença desses discípulos, eles queriam impedir que aquele homem pudesse receber uma grande bênção de Deus, talvez a maior bênção que ele tanto esperou durante toda a sua vida. Irmãos, infelizmente, muitos de nós, muitos de nós, temos tido atitudes como esta. Por causa do nosso legalismo, por causa da nossa indiferença com os necessitados, muitas vezes, nós estamos fechando as portas do reino de Deus para as pessoas e para os necessitados. nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento daqueles que estão à nossa volta, nós não podemos ser indiferentes à miséria alheia, às necessidades daqueles que estão sofrendo, ainda mais nesse tempo, um tempo onde nós vemos muitas pessoas sofrendo por causa da enfermidade, muitas pessoas sofrendo com escassez, passando necessidades, nós como cristãos que somos sal da terra, luz do mundo, nós que devemos ser generosos, nós que temos um coração onde foi derramado a graça e o amor de Deus pelo Espírito Santo, nós precisamos ser pessoas que demonstremos demonstremos o amor na ação, olhando para os perdidos, pregando o Evangelho, atraindo as pessoas, levando-os a Cristo e não querendo impedi-las, muitas vezes com a nossa hipocrisia, muitas vezes com o nosso mau testemunho, muitas vezes com o nosso legalismo, nos achamos os melhores e muitas vezes por causa de questões secundárias, doutrinárias e teológicas fazemos facções, fazemos divisões e não é isso que agrada a Deus, nós vemos na atitude desses discípulos uma falta de compaixão, totalmente diferente daquilo que o mestre ensinou, mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me assiste, nós precisamos ser como Bartimeu, diante das necessidades, principalmente diante das nossas necessidades espirituais, porque você, eu, nós temos necessidades, assim como Bartimeu tinha, o estado de Bartimeu denotava uma condição de miséria, uma condição de cegueira espiritual, de miséria espiritual, é o que a situação dele representava, e diante disso, a nossa atitude deve ser clamar, buscar a Deus, não importa o que a multidão fale, não importa os obstáculos, os impedimentos que se levantam na nossa frente, nós precisamos entender que nós precisamos clamar a Jesus, e ele é poderoso para vir ao nosso encontro e ao nosso auxílio, ao mesmo tempo que nós não devemos ser como aqueles que impedem que as pessoas cheguem a Jesus, o que nós vemos aqui, nos versículos seguintes, é que Bartimeu clamou ainda mais, e no versículo 40, Jesus veio ao encontro dele, o texto diz, então parou Jesus, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, Jesus parou e mandou que ele o trouxesse, e então tendo ele chegado perguntou-lhe o que queres que eu te faça, e ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver Bartimeu, ele não ouviu a multidão, mas ele clamou, e agora ele teve a oportunidade da vida dele sendo respondida quando Jesus veio ao seu encontro, e aqui nós encontramos lições importantíssimas acerca da compaixão de Jesus, e a primeira delas é essa, Jesus ele estava a caminho da cruz, ele estava a caminho de cumprir a sua missão aqui na terra, mas Jesus ele teve tempo para parar e se importar com o cego mendigo miserável que estava à beira do caminho Jesus mesmo sendo o rei do universo ele se importou com aquele homem e assim Jesus ele se importou também comigo e com você porque nós estávamos nessa condição de miséria cegos espiritualmente na cegueira espiritual miseráveis pecadores mortos em delitos e pecados pobres homens que estavam ali à mercê da misericórdia com a mão estendida porque sabemos que nada poderemos dar a Deus tão somente receber porque tudo é pela graça Jesus mandando chamar a Bartimeu perguntou o que queres que eu te faça e a resposta foi senhor senhor que eu torne a ver senhor eu sou um homem carente e necessitado eu sou um homem miserável eu coloco toda a minha esperança no senhor o senhor é o filho de Deus Jesus o Nazareno o filho de Davi somente o senhor pode restaurar a minha vida cura-me restaura-me esse foi o pedido de Bartimeu e o texto nos mostra concluindo meus irmãos que Jesus então disse a ele seja curado ou seja recupere a sua visão mas Jesus não somente curou a cegueira física daquele homem mas Jesus também cegou desculpe Jesus também curou e restaurou a sua cegueira espiritual e a sua miséria espiritual dando salvação a ele porque Jesus disse recupera a tua vista a tua fé te salvou o texto nos mostra que Bartimeu curou Jesus curou a Bartimeu Bartimeu foi curado mas também foi salvo por Jesus Bartimeu passou das trevas para a luz da perdição para a salvação e isso foi motivo para que ele recuperasse a sua visão para que ele agora enxergasse a luz para que tudo ganhasse cor na sua vida para que ele pudesse desfrutar de uma vida onde ele pudesse viver para a glória de Deus e foi isso que ele fez porque o texto diz que Bartimeu quando foi curado imediatamente ele tornou a ver e começou a seguir a Jesus glorificando a Deus não somente ele mas também todo o povo vendo o grandioso milagre que Deus fez louvaram a Deus então meus irmãos esse relato da cura de Bartimeu nos ensina que nós devemos acima de tudo compreender qual deve ser a nossa postura diante da oportunidade de estar na presença de Deus porque ele é quem pode fazer o milagre na nossa vida nos mostra qual deve ser a nossa postura diante daquele que tudo pode Jesus é aquele que tudo pode também nos mostra qual deve ser a nossa atitude diante dos necessitados nós não podemos ser indiferentes nós precisamos conduzir as pessoas a Cristo nós precisamos auxiliar as pessoas nos mostra também que Jesus mesmo sendo o rei do universo ele se importa conosco ele se importa com você ele cuida de você ele é aquele que pode te curar te salvar te libertar fazer o milagre que você tanto precisa porque nós somos necessitados cegos pobres e nus nós carecemos da sua graça e Jesus é aquele que deu a sua vida na cruz para termos vida para nos transportar das trevas para a luz e ele te pergunta hoje o que queres que eu te faça nesse momento eu quero orar pelos pedidos de orações como aqui a Marcília ela pede oração pela vida do seu esposo e tantos outros como a Chloe que está participando Rodrigo Luciano a Celinha e outros vamos orar pai em nome de Jesus aqui está a tua palavra maravilhosa e a tua promessa que o Senhor é o Deus do universo mas que em Cristo o Senhor nos salva em Cristo o Senhor nos liberta em Cristo o Senhor nos dá a cura que precisamos e faz os milagres que tanto precisamos oramos ó Deus pelos pedidos que foram colocados aqui ó Deus ouve-nos Deus o Senhor nos pergunta o que queres que eu te faça e nós nesse momento clamamos e lançamos sobre o Senhor as nossas necessidades e pedições crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo a fé que o Senhor nos deu por isso Deus faz os milagres essa oração que nós fazemos em nome de Jesus amém que Deus abençoe a sua vida o Senhor no não não Legenda Adriana Zanotto